Deve prestar depoimento ainda essa semana o filho do empresário Ayke Batista, Thor, que atropelou e matou um ciclista nesse fim de semana. No fim da tarde de ontem, Dona Vicentina acompanhou o enterro do sobrinho que durante 30 anos criou como filho. Trabalhador, honesto, respeitador, entendeu? Um sobrinho e filho muito bom. O Anderson Pereira dos Santos morreu na noite de sábado, depois de ser atropelado pelo carro do estudante Thor Batista, de 20 anos. Filho do empresário Ayke Batista. O acidente aconteceu nesse trecho da BR-040, perto de Xerém. Segundo a polícia, Thor Batista dirigiu o carro, acompanhado de um amigo, quando atropelou o Anderson, que voltava para casa de bicicleta. Ele morreu na hora. Já estava fora da estrada, onde o carro bateu nele, se arrastando com a marca de sangue lá. E o carro se arrastando e foi parar lá no desvio do retorno. Fotos tiradas instantes depois mostram a Mercedes modelo McLaren bastante destruída. De acordo com informações da polícia, depois do atropelamento, Thor Batista deixou o carro e foi a um posto da Polícia Rodoviária Federal comunicar o acidente. Em seguida, fez o teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool. O caso foi registrado como homicídio culposo, sem intenção de matar. Na próxima quinta-feira, dia 22, Thor Batista terá que vir a essa delegacia e explicar em que circunstâncias o atropelamento aconteceu. Em nota, a assessoria de Thor Batista diz que ele prestou socorro à vítima e que o Anderson atravessava a rodovia quando foi atingido. Segundo a assessoria, Thor estava na velocidade permitida e prestará toda a assistência à família. E o advogado do Thor pediu um exame para ver se o Anderson, que morreu, estava alcoolizado, Edmilson? Olha, mas amigos e vizinhos já disseram que ele tinha trabalhado o dia todo e não estava alcoolizado. Ele foi a vítima ali do atropelamento, né? Ana, vamos lembrar o seguinte, é que perto da região metropolitana, ou do Rio de Janeiro, de São Paulo, as cidades cresceram perto das estradas. Então, gente, esses locais ficaram muito perigosos. Estatísticas já mostram que 40% dos atropelamentos, dos acidentes, acontecem perto da região metropolitana, nesses pontos, Ana. Fica aí o alerta, a gente segue acompanhando as investigações desse caso. Até mais, Edmilson.